Conversamos com a Rúbia da Civi para falar um pouquinho do encerramento desta campanha de Páscoa. Já vem uma nova campanha por aí. Rúbia, que balanço que a gente pode fazer? Eu imagino o positivo desta campanha de Páscoa da Civi. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Estúdio. Sim, ele é muito positivo. Nós temos 76 empresas participantes da promoção. As empresas que querem participar estão convidadas. Ainda há tempo de vir e participar conosco dessa campanha, que é um sucesso. A gente percebe pelo volume de cupons que nós temos. E se eu for fazer um comparativo agora, pegando uma estatística, né? Nós temos quase o dobro de cupons que nós tínhamos nas campanhas do ano passado. E isso mostra que o comércio local está crescendo, que as pessoas estão indo até o comércio. Elas estão valorizando mais o nosso comércio local. E isso é muito importante. A gente gera emprego. A gente gera recursos financeiros para o nosso município, né? Reverte em benefícios. Nós fomentamos a economia municipal em todos os aspectos, né? Nós temos empresas de vários segmentos participando da promoção. Tem decoração, tem pet, tem roupa, tem calçado, tem infantil, móveis. Tem de tudo, assim. Então, eu acho que vale a pena participar. Os mercados, as farmácias. Então, a gama é super grande. Todo mundo que participa da campanha está, como é que a gente diz, identificado pelo cartaz da campanha. Agora, nós finalizamos a campanha de Páscoa hoje. A partir de hoje, ainda, as lojas já estão distribuindo cupons para o Dia das Mães, em comemoração ao Dia das Mães. O cartaz já vai entrar na vitrine. Então, acompanha aí. Veja quais são as lojas participantes. Entre na loja, faça a sua compra. Peça o seu cupom, preencha, deixa na urna, não leva para casa, porque a gente acaba esquecendo de trazer de volta. Deixa lá na loja que você vai estar participando. Essas dezenas de vale-compras aí de R$100. A gente vai fazendo um somatório aí entre todas as cinco campanhas. A gente vai passar de 400 vale-compras distribuídos para o município. Isso é muito legal, é muito bacana. É para vocês, é para a população de Veranópolis que a gente está fazendo esse agrado, esse carinho. As lojas querem vocês felizes, querem que vocês sejam contemplados. Então, vamos participar.